Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro. Estamos já na semana do Natal, hein? Seja muito bem-vindo ao Noticidade de Manhã. A partir de hoje, é possível consultar o valor do IPVA 2016. A Secretaria da Fazenda já iniciou o envio de 18 milhões de avisos de vencimento do imposto, mas quem quer saber já para se programar, está disponível na rede bancária. Nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, basta levar o número do Renavando o Veículo. Os pagamentos começam no dia 11 de janeiro. Jundiaí agora conta com um polo de estudo específico para o Zika vírus. Mesmo sem registrar nenhum caso da doença, o núcleo pretende avaliar gestantes e crianças. Essa mulher, que não quis se identificar, está grávida de nove meses e contraiu o Zika vírus em Alagoas, quando visitava a família. A doença foi detectada por exames realizados lá. Agora, a moradora de Várzea Paulista está curada e espera no Hospital Universitário de Jundiaí o momento do parto. Começou com dor no corpo e febre, até achei que era normal. Aí, no outro dia, apareciam as manchas no corpo. A gestante passou por um exame de ultrassom, que não indicou nenhum problema com o bebê. Ela adquiriu mais ou menos na metade da gravidez. E ela tem o ultrassom que está sendo mostrado e ela, aparentemente, não tem nada. Isso vai ser confirmado depois pela pediatria, depois que nascer. A partir de agora, as pessoas com suspeita do Zika vírus poderão realizar exames em Jundiaí com maior rapidez. A cidade foi escolhida pelo Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo para ser um dos 20 polos de estudo da doença. Profissionais da saúde receberam explicações sobre o projeto e informações do vírus. O núcleo vai funcionar da seguinte maneira. O sangue coletado no Hospital Universitário será analisado neste laboratório da Faculdade de Medicina da cidade. Primeiro será verificado se o paciente está com a dengue ou chikungunha. E, por último, o Zika. Esse polio vai integrar a rede do VGDN da FAPESP para poder entender melhor como se comporta esse vírus na nossa população. Caso o exame realizado aqui no laboratório seja positivo para o Zika vírus, o material coletado será encaminhado à USP, onde passará por uma análise mais detalhada. Na USP, uma das coisas, eles vão estudar as proteínas desse vírus, o sequenciamento. São todas ferramentas para você fornecer subsídios para a implantação de vacinas no futuro e controle dessa doença. Nenhum caso de Zika vírus foi registrado em Jundiaí. O especialista alerta que 80% das pessoas que contraíram a doença apresentam sintomas leves, parecidos com o da gripe. Ele orienta sobre como fazer a prevenção. Você deve evitar o contato de ser picado com mosquitos repelentes. As grávidas podem usar os repelentes. E você tem que evitar, principalmente, a questão dos criadores. Aí é a responsabilidade do cidadão de poder estar controlando o mosquito dentro da sua casa e nos ao redor. A seguir, os destaques que marcaram o fim de semana na nossa região e também a previsão do tempo. É já já. Atenção, moradores de salto. A partir de hoje, serão alterados os dias e horários da coleta de lixo em 15 bairros. Quem tem as informações é o Pedro Torres. A mudança ocorre em 15 bairros da cidade. E é necessária por conta do aumento dos resíduos que é despejado nessa época do ano. Atenção para os bairros e para os horários. No Jardim Laguna, de segunda, quarta e sexta, no período da manhã. No Guaraú, Jumirim, Portugóis, Salto de São José, São Pedro, São Paulo e também no Recanto Guaraú, de segunda, quarta e sexta, à noite. No Residencial Madre Paulina e também no Parque do Lago, de segunda, quarta e sexta, no período da noite. Jardim Porto Seguro, Jardim Independência, Jardim Santo Inácio, Jardim Europa e no Jardim Santa Lúcia, de terça, quinta e sábado, também no período da noite. Vamos falar do tempo. A segunda-feira começa com o sol e muitas nuvens, por isso, há possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas hoje em Sorocaba ficam entre 21 e 29 graus. Ao longo da semana, fica mais abafado, viu? Veja então como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Ibiúna, as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Itapetininga tem mínima de 21 e máxima de 28. Jundiaí registra mínima de 22 e máxima de 31. Em Porangaba, máxima de 30 graus. Você confere agora os destaques que marcaram o fim de semana na nossa região. O fim de semana foi marcado por vários acidentes na região. Quatro pessoas ficaram feridas na rodovia Castelo Branco, em Sorocaba. Segundo os bombeiros, elas foram atropeladas por uma motocicleta, enquanto eram atendidas por um funcionário que estava com um guincho da concessionária que administra as rodovias da região. As vítimas foram socorridas com ferimentos graves. O piloto da moto e a garupa sofreram ferimentos leves. Todos foram levados ao Hospital Regional de Sorocaba, mas o funcionário da concessionária nada sofreu. Em Itu, o delegado seccional de Arassatuba, Carlos Antônio Mendonça Casati, se envolveu em um acidente na rodovia Senador José Hermírio de Moraes. Segundo a polícia rodoviária, ele dirigia aparentemente embriagado na contramão e acabou batendo em um carro, onde estavam duas mulheres. A motorista ficou gravemente ferida e a passageira teve ferimentos leves. O delegado nada sofreu. Ele fez exame de sangue para confirmar a embriaguez e o resultado deve ficar pronto em 30 dias. Casati vai responder em liberdade por lesão corporal culposa e também averiguação de embriaguez. Já em Jundiaí, dois carros esportivos foram apreendidos depois de se envolverem em um acidente na rodovia dos Bandeirantes. Segundo a polícia rodoviária, os motoristas faziam um racha e acabaram batendo os veículos. Mais três carros se envolveram no engavetamento. Um helicóptero, que sobrevoava o local no momento do acidente em baixa altitude, chamou a atenção da polícia e também foi apreendido. Durante o depoimento, o piloto teria informado que filmava um evento de carros esportivos. Ninguém ficou ferido e a polícia investiga o caso. E um caminhão carregado com ovos caiu no rio, às margens da rodovia Emerenciano Prestes de Barros, no Parque São Bento, em Sorocaba. Segundo os bombeiros, o caminhoneiro não teria conseguido fazer uma curva. Ele ficou preso às ferragens e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba com suspeita de fratura em uma das pernas. Já em Serquilho, um jovem de 24 anos desapareceu no rio Sorocaba, enquanto nadava com um amigo no bairro Ferro Liga. A seguir, recado aos moradores de Itu, algumas unidades de saúde têm mudança no horário em janeiro. Em Sorocaba, o telefone do SAMU está indisponível hoje e as informações a seguir. Atenção moradores de Sorocaba, o telefone 192 do SAMU não funciona hoje. Quem precisar de atendimento médico deve ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros. A medida é para viabilizar a mudança de endereço da central da unidade. A previsão é que o atendimento do 192 esteja normalizado já a partir das zero horas de terça-feira. A notícia interessa agora aos moradores de Itu. As unidades básicas de saúde da cidade passarão a funcionar em novo horário a partir de janeiro. O novo horário de funcionamento será das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E as unidades são Alberto Gomes, Jardim União, São Judas Tadeu, Rancho Grande, Bairro Brasil e Cidade Nova. Entre os serviços prestados estão clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras informações da região às 15h para 1h no Manchetes Noticidade com Eduardo Barazal. Um ótimo começo de semana para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri